Eu nunca sofri nenhum tipo de censura propriamente, enfim, num ambiente acadêmico que é prioritariamente dominado por uma certa percepção, digamos assim, mais da esquerda, nunca sofri nenhuma censura, inclusive porque, digamos assim, uma certa hegemonia branda do pensamento de esquerda na academia não é um procedimento conspiratório, programático, organizado. Na academia, na verdade, as pessoas estão mais preocupadas em garantir carreiras e verbas para pesquisa, aumento de salário, verbo para viajar para congresso, publicações, do que exatamente um programa ideológico, entende? Então, apesar de que é verdade que há uma certa hegemonia do pensamento de esquerda na universidade, ele não é aquilo que está, digamos assim, na frente. O que está na frente são as articulações que visam poder ao redor de temas associados ao, digamos assim, associados à possibilidade de você ter poder na burocracia. Na mídia, eu também nunca sofri nenhuma forma de censura, tá? Seja em qualquer um dos veículos de mídia em que eu trabalho sistematicamente. O que acontece hoje, muitas vezes, é uma, digamos assim, uma tendência a você ser censurado pela recepção da mensagem. O politicamente correto, com vocação ao domínio jurídico, aos riscos de processo, às ofensas que qualquer um, você fala roxo, alguém se ofende, você fala azul, alguém se ofende, você fala vermelho, alguém se ofende, você usa uma palavra, alguém se ofende. Então, eu não sofro esse tipo de censura, primeiro porque sou cuidadoso no meu uso, mas ainda que eu seja um tanto mais ousado do que a média, de quem atua na mídia, eu sempre tenho um certo cuidado, porque eu não sou mal educado, não sou grosso, mas eu não tenho medo, que alguns outros colegas têm, de ferir demais certas sensibilidades de pessoas que são receptores chatos do conteúdo. O mundo hoje, ele é bastante pentelho, as redes sociais tornaram o mundo muito difícil de você interagir, porque o retorno é contínuo, e você tem muitos receptores de conteúdo que são pessoas completamente sem, digamos assim, pessoas completamente sem repertório, então muitas vezes elas interpretam mal o que você fala, mas a rigor, eu nunca sofri nenhum tipo de censura, inclusive porque eu nunca tive muito medo disso. Obrigado.